Fala galera do canal POMO PBR, tudo bem com vocês? Eu sou o Leonardo, eu sou o Pietro, e hoje vamos fazer um X-Zoom, porque esse malolinho ficou a semana inteira falando que é melhor de Alpe, você é isso do que eu, e eu sou... Então vamos ver quem que vai ser o campeão dessa parada aí, tia. Vamos ver então? Vamos ver então. Solta o seu like, já deixa nos comentários aqui quem vocês acham que vai vencer, compartilhe com os amigos, entrem nas nossas redes sociais, e é nóis. Vamos pra Alpe! Como é o coleguinha dessa parada aqui, esse malolinho? Só vale o que eu, né? Fala, não me diga! Errou! Ô, tá, eu comecei bem já. Comecei a passar mal. Vou colocar de ladinho aqui o Red Sats. Que hoje o bagulho não vai ter chão pra você não, filho. Comecei com o Jai. Claro que não, se eu tô a terra, eu tô... Ah, cê olhou a minha tela já, vagabundo, cara, é pau. A gente tinha morrido. Só vale de Alpe. Nuz! Que outra. Olha que o filho da mãe mandou já, um que outra. Quero, viado. Jesus, senhor. Aham. Vamos lá. Oh! Que outra! Quero! Só que outra daqui! Merda! Merda! Ah, colado, eu não tô pinto. Nossa! Tô no lugar bom do papai aqui agora. Onde já foi? Nossa! Que outra Barter Killer, hein? Ah, vai tomar bom. Quem é o Planet Killer? Nossa, tô matando o Mouca. Nossa, dobro! Caralho, o Mouca é bravo. Porra! Vai chegar o... Ó, ó. Vagabundo! Cara de pau! Nossa, quer outra? Nossa! Quer outra na cuesta? Acho que eu não vou aguentar, não. Caralho, é isso? Demais! Eu falo até com aquele lindo se você quiser, filho. Bota... Nossa! Du... Caiu até o hashtag pra frente, ó. Ah, é um vagabundo açougueiro, viu? Toma, toma. Toma também. É, tá bom. Toma mais um. Agora o pata-vindo. Mentira! Tá com a desbala agora, amor. Agora o pata-vindo, né, Nathquille? Agora eu tô com o... Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Veja só o que a nossa câmera registrou, meu Deus! Mano, dois snipers, viado. Ah, mano. Que droga. Nossa senhora! Seu nariz, velho. Aieee! Morreu pelo no cu, mano. Ah, meu pulso! Que que ele falou? Não entendi, dedo no cu, sei lá. Vamos aí. Nossa, deu uma testa de uma outra. Mano, eu não tô olhando a mídia! Nossa senhora! Caralho, que f***? Olha, 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 olha que lags friends! Nossa, nasci no melhor lugar que pode ficar. Ah, meu Deus do céu. No melhor lugar. Ah, meu Deus do céu. Nossa, vai dar merda. E aí, Bobberkine. Tudo na paz, é? Tá acabando, pai. Tá acabando, pai. Tá acabando, pai. Tá acabando. Ah, eu quero mais uma. Eu quero mais uma. E quem ganhou, e quem ganhou Chama, papai Chama, papai Mano, eu fui estuprado por bala Mano, tinha 5 Mano, tinha 5 comigo ali E eu fiz assim, ó Errei, o tiro foi lá na lua Bom, galera, se você gostou desse vídeo Já vai deixando seu like E já era de se esperar que o pai ia ganhar, né É óbvio, é álbum, papai É álbum, papai É álbum Se vocês querem ver a gente jogando o ranking Deixe aqui nos comentários Ideias também, não esqueça de se querem ver de vídeo Porque a gente vai trazer aqui pro canal Entre nas nossas redes sociais E ativa o sininho E deixa seu like, milagroso É nóis, valeu, falou